Ainda em Caratinga, uma casa desabou na rua Francisco Victor de Assis, conhecida como a Rua dos Cavacos. Olha só como é que ficou. Isso é lá no bairro Esplanada. O imóvel estava vazio e a estrutura já estava comprometida. Ainda bem que estava vazio, né? Com as chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias, as paredes não existiram e a casa desabou, como previsto para a Defesa Civil. Parte dos escombros caíram na rua, deixando o trânsito em meia pista. Menos mal que depois vai lá e limpa, né? Assim que soube o ocorrido, o proprietário do imóvel providenciou uma caçamba e funcionários para fazerem a retirada do entulho. Graças a Deus, a informação mais importante é que ninguém ficou ferido. E agora é reconstruir, recomeçar a força ao proprietário. E ainda bem que não teve nenhum prejuízo em termos de vida humana, nenhum ferido em razão disso. Que bom. E aí é correr atrás agora. Você fala correr atrás, é até ruim, né? É. Correr em busca do objetivo, né? Até mais bonito.